Infinite Power Eu vou deixar a cargo de vocês decidirem o grande vencedor Então comentem aí quem que vocês acham que ganhou Se foi a P.E.K.K.A ou se foi o Rei Beleza? Então antes de Sem mais spoilers, sem mais belongas Bora lá pros replays Então gente, bora lá 3, 2, 1, let it go Eu mando uns quebra-mursos pra abrir espaço Nessa vila e assim tá liberando Pra minha P.E.K.K.A, pra eu reentrar Vamos torcer aí pra gente pelo menos Conseguir uma estrela, porque de verdade Eu não sei o que eu posso esperar a respeito Dessa formação Então vamos abrir mais uns espaços desses muros Pra facilitar nossa vida e a gente conseguir Mais espaço pra P.E.K.K.A e pro Rei Bárbaro entrar, então a gente manda um de cada lado E vamos já começar mandando as curandeiras Porque são elas que vão manter Eles vivos Bom, então a gente tem a P.E.K.K.A de um lado e o Rei Bárbaro do outro Eles naquelas velocidades de lesma Que vocês já devem conhecer, porque acho que Talvez muitos de vocês já devem ter Pelo menos usado uma vez um Rei Bárbaro Ou uma P.E.K.K.A Então já sabe mais ou menos como vai ser esse ataque Acho que não vai dar nada certo Então a P.E.K.K.A vai destruindo uma construção por uma E daqui a pouco as defesas aéreas vão começar a metralhar Em nossas curandeiras Pra variar Eu vou ser o mais igualitário possível A respeito dos retistas Então são uma fúria pra cada tropa E um gelo pra cada tropa também Então não pode ficar tranquilo quanto a isso Que é direitos iguais aqui Hashtag direitos iguais A P.E.K.K.A pra variar resolveu dar um passeiozinho E não vai pro centro da vila É porque ela sempre faz isso E agora gelo lá em cima E vamos ver o que vai sair desse ataque Eu não sei nem o que esperar Então o Rei destruiu todas as construções Que estavam naquele setor Eles resolveram dar uma voltinha em essas tropas Não sei o que vai acontecer Vamos ver se o Rei e a P.E.K.K.A Vão trabalhar junto pra destruir o centro Vamos ver, não sei Agora a P.E.K.K.A Vamos ver o que ela vai fazer Ela vai destruir essas construções da parte de fora E ela vai focar no morteiro Então a gente tem uma grande chance Dela avançar pro centro da vila Então as Curandeiras do Rei estão no Rei E as Curandeiras da P.E.K.K.A Estão na P.E.K.K.A Então tá tranquilo Vamos ver aí quanto que a gente vai conseguir O Rei vai e volta Ok Joinha pra ele E a P.E.K.K.A Finalmente Graças a Deus É pro centro A gente tem uma Pequena chance de levar esse ataque Meu Rei é 21 Mas dá pro gasto A gente vai mandar o último peixe de gelo agora E a P.E.K.K.A Graças a Deus Vai pro centro da vila Vamos ver se ela vai conseguir Então vamos lá gente Faz uma cumbinha Que essa P.E.K.K.A Vai conseguir Dois hits Três hits Quatro hits No centro da vila E não deu Não Mas mesmo assim A gente continua com o Rei Bárbaro Última esperança desse ataque Vamos ver se ele consegue Pegar o centro Fazer uns 50% Não sei Tem um castelo de clã lá em cima Que vai complicar a minha vida E vamos torcer aí Faz uma cumbinha Pra esse Rei conseguir os 50% Gente Temos o castelo de clã Mas eu pretendo não usar Só em último caso Pra Caso Pra gente não perder troféu Vamos ver Então o Rei Vai com tudo E o castelo de clã sai E vamos ver Um hit só Não Caraca velho Por pouco A gente não conseguiu Os 50% Então eu vou mandar O castelo de clã Lá na ponta E a gente vai conseguir Ou não Putz meu Ai caraca Mano Que azar Nossa Não acredito Não acredito Cara Deu ruim 49% Meu Então foi isso mesmo Gente Menos 18 troféus Vocês não sabem Como eu tô feliz Então já deixa aí Nos comentários Quem foi o grande campeão Nesse primeiro ataque Ou se foi o Rei Ou se foi a P.E.K.K.A Vai ter mais um Ai vocês vão Poder me falar Também se foi o Rei Ou a P.E.K.A E dizer aí Se teve um grande campeão Ou se foi um empate Então é agora Que a gente vai Pro nosso segundo replay Essa vila Meio estranha Que eu achei Aqui no multiplayer Eu peguei um CV9 Mesmo Porque CV10 Com curandeira Não dá certo Então vamos mandar Os quebra-muro Fazer que nem a gente Fez na outra rodada Não tem tropa No castelo Dessa vila Graças a Deus Porque eu não quero mais Perder troféu Por causa desse negócio Eu nobei demais Deixa o like aí Por esses troféus Que eu perdi Então bora Pro esse segundo replay Rei, P.E.K.K.A E curandeiras atrás E bora pro fight A P.E.K.K.A Tá seguindo seu rumo Pra variar Vai dar uma voltinha Na vila E vai estourir E vai comer as bordinhas Ai que burro Dá zero pra ele Se Deus quiser Ela vai voltar E vai conseguir Pegar o centro da vila Mas isso daí Vai ser Por muita sorte Porque olha só O que ela decidiu fazer Não vai entrar De jeito nenhum Então vamos pôr nosso foco No rei barba Deixa a P.E.K.K.A Rodando sua bolsinha Aí nas esquinas da vila O rei tá indo por cima Tá tranquilo Com as curandeiras Tirando a parte Que as curandeiras Tão sendo metralhadas Pelas defesas aéreas Tudo bem Não vão durar quase nada Mas vamos A gente vai ter sorte 20% Acho que Se pá A gente chega nos 40% Do jeito que tá Vou jogar um gelinho Ali na defesa aérea Pra congelar um pouquinho Conseguir pelo menos Manter as curandeiras Um pouquinho De tempo Mais viva Porque vai Facilitar muito Minha vida Eu conseguir manter Esse rei vivo Pelo menos Talvez me salve Porque olha Ele já tá de cara Com o centro Imagina se eu conseguir A primeira estrela Já tá ótimo Então vamos torcer A P.E.K.K.A. resolveu voltar Ela Não sei como Ela decidiu Entrar na vila Opa pera O rei tá de cara Com o centro da vila Vamos torcer E ele vai conseguir Pegar pelo menos Uma estrela E salvar esse ataque Eu não quero perder Troféu de novo Mas vamos lá A P.E.K.K.A. está indo por cima Vai também Indo pro centro O rei Infelizmente ele morreu Mas vamos torcer Pra P.E.K.K.A. Porque eu confio em você Dona P.E.K.K.A. Vamos torcer galera Vai dar tudo certo A P.E.K.K.A. vai destruir Alguns armazéns Que tão pro lado de fora E se Deus quiser Ela vai mirar no centro da vila Ela tá à mercê Dessas torres de mago E dessa X-Besta Que se for destruída A tempo Vai conseguir salvar O nosso ataque E realmente foi Então a P.E.K.K.A. vai Roubar um pouquinho De elixir negro agora E logo mais Ela vai pro centro E vamos torcer Vai gente Vai dar tudo certo E a gente vai conseguir A primeira estrela E não vamos sair no preju Então vai Um hit da P.E.K.K.A. Dois Isso Boa Então a gente conseguiu Uma estrela desse ataque Acho que disso daí Não passa A P.E.K.K.A. vai morrer Logo mais E o nosso ataque Vai ficando por aí Gente Então eu quero saber de vocês Quem vocês acham Que ganhou essa disputa O Rei Bárbaro Ou a P.E.K.K.A. Lembrando que isso daqui Não é definitivo A gente não tá Querendo saber Quem foi melhor Quem é melhor Se é o Rei Bárbaro Se é a P.E.K.K.A. Entendeu Mas fala aí Quem vocês acham Que ganhou essa disputa Ou o Rei ou a P.E.K.K.A. E deixa seu like E também se inscreva No grau Que ainda não seja inscrito Beleza Então pessoal Eu vou ficando por aqui Falou Eu fui Até o próximo vídeo